A bandeira branca é a paz com diversão Nosso Brasil é racional A bandeira branca é a paz com diversão No caso dos habitantes do mundo nacional proterendo suas virtudes e formando o sol Aí eles criaram um conglomerado de virtudes Para a formação do sol Essas virtudes, elas formaram em forma de conglomerado Pelo que dá para entender, né? E esse conglomerado, ele nunca se tornou um sol, né? Ele se esparramou, pelo que eu entendi, na certa parte do porquê sinfono E a individualidade daqueles habitantes ainda existe como virtudes reparadas Então, virtude, na verdade, ele usa a palavra virtude para se entender O que que é? Porque um habitante do mundo nacional, depois que ele é feito, ele nunca se acaba Ele não perdeu nada Porque ele tem vida eterna, não perde nada, é uma coisa Mas como a palavra que o pai usa para a gente entender O que que é virtude? É o costume racional A vida racional Eles saíram do mundo racional Ficou lá em cima da planície A planície desceu com eles Aí ele foi esquecendo a vida racional Com esse esquecimento, eles são virtudes Mas não é dele, não saiu nada dele E o que saiu? De onde saiu então para formar o sol? Essas virtudes Aí essas virtudes é vida Que é o esquecimento Sim Ele foi esquecendo a vida racional Porque foi muito tempo Não é pouco tempo O ser humano não tem nem noção O tempo foi criado agora, pouco tempo Foi criado o tempo Mas no mundo racional não existe tempo Mas fala tempo para a pessoa entender Então esses habitantes do mundo racional ficam em cima da planície Com muito tempo em cima da planície E a planície desceu com eles E a vida racional Como a planície veio descendo Veio além do caminho Ele foi ficando tempo fora do mundo racional Ele foi esquecendo como é a vida racional Então esse esquecimento são os virtudes E uma coisa vira outra Uma coisa vira outra E acumulou para ganhar força Formou uma luz E essa luz com o tempo é que começou esse tempo Com o tempo Então é muito tempo O tempo é a transformação O tempo é a palavra tempo Já estava em tempo Para mim serve Para mim serve Eu entendi Por exemplo O esquecimento Ele é uma espécie de energia Que formou esse corpo Ele é virtude Virtude é vida Então para formar o surdo que existe no mundo É vida Você fala aí Essa sua fala São virtudes Essas virtudes se transformam Em comida elétrica e em comida magnética E depois que se transforma Forma uma onda Você pode captar essa onda Ele vai materializar em som Mas é uma coisa que transforma em outra Então isso é um virtude Ficar só falando palavrão, palavrão, palavrão Esses palavrões não é tudo lá Daqui a pouco estoura a luz Mas ele é uma coisa que foi Acumulou Esses palavrões E esses palavrões Transformou em uma onda E atingiu a matéria Estoura a margem elétrica no calé Isso para você ter ideia O dia que você abrir a vivência e olhar Vai ser entendido em tudo Mas tem coisa que não dá para se explicar Só vendo Dá para se explicar Porque foi indizida Mas é daqui da matéria Aí você vê Que tudo é vida Tudo que existe é vida Porque o início existe Agora o principal de tudo Isso aí é por as virtudes Irracionais Só que aí você imagina Saindo coisa deles Não é É o que Fora do mundo Ele se mudou Esqueceram tudinho A mesma coisa Você mora lá no Rio de Janeiro 20 anos Aí você sai do Rio de Janeiro Você nasceu no Rio de Janeiro Viveu até os 20 anos Aí você vem para Cuiabá Aí você fica 30 anos 40 anos aqui Aí você começa a esquecer a vida lá Como que era Então esse esquecimento É virtude Essas virtudes dele Que acumulou E formou o Sol Ele formou uma luz E aquela luz Ficou muito tempo a luz E depois de muito tempo Ela começou a transformar em tintura Por quê? Porque estava fora do mundo racional O mundo racional É vida eterna Saiu do mundo racional Vem para ir para a matéria Você me livrou Você está fora do seu estado natural Que é o mundo racional Então o pai não entra muito em assunto Do mundo racional Porque a pessoa não tem condições de entender Só quando estiver lá Quando você for um habitante Que nós era planície Nós era uma concentração de pureza A gente era pureza Como planície E ainda ia ser um habitante Feito pelo racional Então a gente tem que usar a palavra Que você entenda Para dar condições de você desenvolver O raciocínio E ter condições de entender Daqui de baixo Até voltar à parte Básica Que é o mundo racional Que é tudo lá Então no caso Estou acompanhando Que o senhor começou no assunto A primeira dimensão E começaram a ver Só a segunda dimensão Então A terceira Eu entendi esse início Quando o senhor começou O bate-papo O senhor falou Da primeira dimensão A segunda dimensão A terceira dimensão Então no caso De acordo com a mudança De cultura deles Devido ao esquecimento Do mundo racional Eles passaram a usar Só então A segunda dimensão De visão Os habitantes Não Eles enxergam tudo Eles enxergam tudo Eles enxergam tudo Nós estamos falando de um habitante Não de nós Sim Um habitante do mundo racional Depois que ele é feito Nunca mais se acaba Então é essas virtudes dele Que deu causa isso aqui Mas de onde ele está Ele está materializado na sua cabeça Ele sabe tudo Ele vê tudo Se conversa com um habitante Do mundo racional Materializado na cabeça De uma pessoa A pessoa não entende nada De cultura racional Nem sabe o que é Tem até medo Aí se conversa com ele A mesma coisa que ele sabe Você sabe Ele fala tudo Ele sabe tudo É E o aparelho Que ele está materializado Por marca Não sabe nada Então no caso deles O esquecimento Do mundo racional Não é deles Desses habitantes É o tempo Que ele ficou fora Do mundo racional Então Podemos falar aqui Esse negócio do tempo Seria Uma pessoa Que está envelhecendo Automaticamente Ele vai ficando esquecido Quando pega um Alzheimer lá Ele está perdendo A vida dele Está perdendo As virtudes dele É o tempo Tudo isso aí É porque A gente está fora Do mundo racional Aí criou o tempo Porque no mundo racional Não existe tempo Por isso tem vida eterna Fora do mundo racional Existe tempo E é uma transformação É um período De transformação Quando está fora Do mundo racional Então o mundo racional É o limite Acima do mundo racional É o segundo mundo E o terceiro mundo Aí que a gente vai saber Isso aí Mas fora dele Criou o suicidário Porque a humanidade Foi abrindo caminho Aí criou o tempo E o tempo é uma transformação Energetica de tudo Para entender Para entender que O esquecimento É vida É virtude O também de A pessoa vai envelhecendo E vai perdendo Sua vida Vai esquecendo Vai esquecendo Sua vida vai ficar Para trás Não tem nem Então aí criou-se Um tempo Dentro do tempo Criou Uma deformação Formou uma deformação E essa deformação Vai tomando Em forma diferente Que é no caso Da pessoa Da enfermice Por isso nós temos Todo mundo e tudo Todo mundo e tudo Tem sua data De valor dada Todo mundo e tudo Tem sua data De valor dada E transformar Uma coisa em outra Uma data de valor O que é a natureza Paz? A natureza só pega Tudo ali E transforma Vamos supor Em plástico Aí eles vão vivendo A vida de plástico Até chegar a época De ela se transformar Aquele plástico Transforma Você pega o plástico Faz uma máquina É a máquina Mas a dura vida Desse plástico Quando chegar Na época propícia Ele vai transformar Aí começa a ficar Amarmo assim A perna Caindo É assim Nessa da presunir Porque tudo está fora Tudo é da planície E a planície tem um tempo Tem uma durabilidade Que é a 22ª eternidade Então quando chegar A 22ª eternidade Tudo tem que voltar E acaba isso aqui Mudando o ângulo um pouquinho Só para mim Visualizar um assunto Ou seja, a planície Quando ela estava conectada Com o mundo racional Em forma de planície Ela sabia tudo Conhecia tudo Do mundo racional Pelo que eu entendi Pela pureza Virtude Então a transformação Real que aconteceu Foi da planície Da planície Os habitantes Não sofreram transformação Então esquecimento Na realidade De uma certa forma É da planície E dos feitos dela Dos feitos Então ela em si Transformou realmente Uma coisa A planície Era pura, limpa e perfeita E olha É só um pedacinho Da planície Que desceu Você tem a ideia De como tamanho Que é Um pedacinho Da planície Que desceu Deu causa O segundo mundo E nós Então tudo É da planície E esse pedacinho Era a pureza E desprendeu Da outra E essa outra Que ela desprendeu Já é habitante A idola A muda racional O pedacinho Que desprendeu Era uma planície Um pedacinho Saiu só esse pé Que ficou os outros E deu causa Esse mundo mundo E esses outros Deu causa Os habitantes A muda racional Foi feito E não desceu Por nada Toda a produção Do segundo mundo Não tem conhecimento Do passado Porque ela por si Só não conhece É porque depois Transforma Perda a noção Agora eu entendi Uma coisa Por isso que Quando o ser humano For voltar Não se for voltar Você vai fazer Todo o reconhecimento De todas as vidas Que você já passou Desde a primeira vez Você nasceu Como Como Ser humano No Rosário da Vida Isso é importante Para ver toda Seria importantíssima Vivenciar todo o trajeto Para não fazer Então nós estamos Fora do nosso estado Natural Que é a planície Nacional Depois que voltasse A planície Ainda vai ser Uma de tráfas Agora Como nós somos Os mais sofredores Que a matéria Que nós propomos Nós temos ainda Uma chance De retornar Sem precisar De ir lá Na vigésima Segunda eternidade Que é o prazo Que a cabeça É tudo bom Então na verdade Nós ainda não somos nada Porque nós não éramos Nenhuma vida Mas o pai Mas o pai Teve que usar Assim Para desprender Um pouco Você da matéria E você entender Porque o ser humano Sempre buscou De onde eu vim O que eu estou aqui Sempre você fez Essas pedras No lugar dos planetas Entre o sol E o atras Existe ali Um imenso vácuo Ali estão os planetas Esses planetas De que que eles foram feitos Das virtudes também Desse irracionais Que ficou esmarramado Por aí E o caos É os planetas Virgens Sem essa sujeira Da matéria Aí alguns Desses planetas Curiosos Saiu do lugar dele E veio para o espaço Aí de brinde Ele recebeu A poluição da matéria Foeira Fumaça Tudo que você faz Aqui Grito Isso aí Só vai pra cima E acumula Nos planetas Tchau 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 Tchau